Acho que é um filme para você se reconectar com o seu interior. E então, a partir daí, se relacionar com o outro. Porque o outro, na nossa vida, ele é sempre fundamental, né? Mas se você não está em contato com você mesmo, você não consegue nem estabelecer uma relação. Porque justamente é isso. Quando ela se reintegra com os afetos, ela está ressignificando o mundo e também a relação dela com o ensino. Acho isso fundamental no livro da Clarice e acho que ficou muito bonito isso no filme.